Você está atravessando por necessidade financeira? Eu tenho a certeza que sim, porque nós estamos em um tempo de crise econômica em todos os sentidos e a cada dia nós temos visto o Espírito devorador tentando tirar da nossa mesa a bênção de Deus. A Bíblia nos diz que Deus quer abençoar as nossas necessidades e inclusive a nossa vida financeira. Porém, por que é que nós vemos tão poucos milagres acontecendo em nossa vida? Ou porque não pedimos? Ou porque pedimos mal? Porque a promessa de Jesus em João, no capítulo 16, versículo 24, é Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Portanto, veja que palavra forte. Jesus diz que você tem que ir ao Pai e pedir em nome dEle. Porém, é muito importante também que na nossa vida financeira, quando nós estamos nos preparando para fazer algo, nós deveríamos perguntar, por que eu estou querendo fazer isso? E aí, então, abrir o coração e pedir a Deus. Pedir claramente, pedir diretamente. Talvez Ele não atenda do jeito como nós estamos pedindo. Mas Ele sempre virá em nosso socorro, de um modo melhor. Ele é aquele Deus vivo e único, que provê as nossas necessidades. Nós deveríamos aprender antes de fazer uma compra, antes de gastar o nosso dinheiro, ao receber o nosso salário, ou no final do nosso negócio, nós deveríamos sempre agradecer a Deus e pedir a Ele, ensina-me a usar aquilo que eu tenho de acordo com o teu plano para a minha vida. Quando nós descobrimos este segredo e fazemos de Deus também o Senhor dos nossos bens, então o Espírito devorador não terá autoridade para trazer a sua destruição. Eu quero estender a minha mão para você que está em crise financeira. Quero estender a minha mão para você que está desempregado ou que o seu negócio não está funcionando. E eu peço, envia os teus anjos de luz, expulsa o Espírito de trevas, abre as portas que estão fechadas, confirmando a verdadeira prosperidade em nome de Jesus. Amém. Creia, neste momento, o Deus da provisão está derramando sobre você a sua graça, a sua bênção. Enfrente todas as situações com esta fé.